Olá amigos, por aqui o diretor Elia Júnior e hoje mais um vídeo sobre o trabalho das nossas polícias. Mas antes de começar, gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, deixe um like no final do vídeo e se possível um comentário. A sua inscrição é muito importante para que eu possa continuar postando novos vídeos. E continuando, hoje vamos assistir a continuação daquele episódio onde os policiais de rota entraram em uma comunidade para tentar localizar os criminosos que fizeram um arrastão próximo à escola politécnica. E aí Ok Eu vou toi Eu não tenho S! É um gato, né? Vou pegar aquela gana que você bateu lá fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. É, eu achei que ela só saiu. 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 E, eu achei que ela só saiu. É, eu achei que ela só saiu. E, eu achei que ela só saiu. É, eu achei que ela só saiu. É, eu achei que ela só saiu. É, eu achei que ela só saiu.